Vamos lá rapaziada Vamos lá entrar na roda e o tutu a manar Vamos para a roda, vamos eu e tu Vamos para a roda, a ver a hora e o tutu Vamos para a roda, vamos eu e tu Vamos para a roda, a ver a hora e o tutu Eu conheço uma Maria que tem um lindo tutu Quando ela entra na roda, dança ela e danças tu Eu conheço uma Maria que tem um lindo tutu Quando ela entra na roda, dança ela e danças tu Vamos para a roda, vamos eu e tu Vamos para a roda, a ver a hora e o tutu Vamos para a roda, a ver a hora e o tutu E a minha linda Maria, que é a primeira a entrar na roda A manar do seu tutu, porque agora está na roda E a minha linda Maria, que é a primeira a entrar na roda A manar do seu tutu, porque agora está na roda Vamos para a roda, a ver a hora e o tutu Vamos para a roda, a ver a hora e o tutu E a minha linda Maria, que é o tutu de cantar Vamos para a roda, a ver a hora e o tutu Vamos para a roda, a ver a hora e o tutu Quem tem uma sogra amiga não sabe aquilo que tem Porque a maioria delas não interessam a ninguém Ai ai, as ricas sobres não fazem mal a ninguém Só é muito feliz aquele que não a tem Ai ai, as ricas sobres não fazem mal a ninguém Só é muito feliz aquele que não a tem Se vives com tua sogra, tem cuidado, põe-te alerta Se ela mete a colher, é divórcio pela certa Ai ai, as ricas sobres não fazem mal a ninguém Ai ai, as ricas sobres não fazem mal a ninguém Só é muito feliz aquele que não a tem Ai ai, as ricas sobres não fazem mal a ninguém Só protegem-se os filhos, façam mal ou façam bem Ai, ai, as miques sobre não fazem mal a ninguém Só é muito feliz aquele que não a tem Ai, ai, as miques sobre não fazem mal a ninguém Só é muito feliz aquele que não a tem Eu conheço uma sogra, faça os dias a rezar Só sabe a ruína a rir, tem que tenha que me dar Ai, ai, as miques sobre não fazem mal a ninguém Só é muito feliz aquele que não a tem Ai, ai, as miques sobre não fazem mal a ninguém Só é muito feliz aquele que não a tem Eu quero esquecer a sogra, já pensei mas não consigo A melhor sogra do mundo é a sogra do meu marido Ai, ai, as miques sobre não fazem mal a ninguém Só é muito feliz aquele que não a tem Ai, ai, as miques sobre não fazem mal a ninguém Só é muito feliz aquele que não a tem Só é muito feliz aquele que não a tem Eu quero esquecer que não a tem Madeira é do jardim, adormecerá no mar, adormecerá no mar A todos os filhos que tens, a todos os filhos que tens Não os podes sustentar, não os podes sustentar Por isso que muitos saem, por isso que muitos saem Por esse mundo além, por esse mundo além A graça de Deus é grande, a graça de Deus é grande Não dizem para ninguém, não dizem para ninguém Ao partir dizem adeus, ao partir dizem adeus Ai ninguém olha para trás, ai ninguém olha para trás Alguns ainda voltam, outros já não voltam mais Alguns ainda voltam, outros já não voltam mais O coração do amém, o coração do amém Fiquei sempre a suspirar, sempre de braços abertos Para o filho que quer voltar Para o filho que quer voltar A vida é do imigrante, a vida é do imigrante Ele é do imigrante, o coração do amém Ele é do imigrante, o coração do amém Quantas vezes dá risada Quantas vezes dá risada Com vontade de chorar Com vontade de chorar A primeira dor que passa, a primeira dor que passa Ai é deixar pai e mãe, ai é deixar pai e mãe Quem parte leva saudades, quem fica saudades tem Quem fica saudades tem O português onde chega, o português onde chega É trabalho e devoção, é trabalho e devoção Leva saudades da madeira, leva saudades da madeira E uma dor no coração, e uma dor no coração Espalhadas do mundo inteiro, espalhadas do mundo inteiro Flores do teu jardim, flores do teu jardim Uns para o lado, três para o outro Uns para o lado, três para o outro O mundo é mesmo assim, o mundo é mesmo assim O tempo, volta para trás Tem, tem, é que eu sou para o mercado inglês lá A moda da viagreta é uma moda bem recente Põe as velhinhas alegres e os velhinhos contentes Se já tens 60, para nada sem gente Pois há a viagreta, que o bicho se engreita Se já tens 60, para nada sem gente Pois há a viagreta, que o bicho se engreita Entre os 20 e os 50 Não precisa a viagreta Porque o bicho olha para o céu Quando vê a coisa preta Já tens 60, para nada sem gente Pois há a viagreta, que o bicho se engreita Se já tens 60, para nada sem gente Pois há a viagreta, que o bicho se engreita Entre os 60 e os 70 E a viagreta, que o bicho se engreita E a viagreta, que o bicho se engreita Desperta-se, está dormindo Desdica-se, está engolida Se já tens 60, para nada sem gente Pois há a viagreta, que o bicho se engreita Se já tens 60, para nada sem gente Pois há a viagreta, que o bicho se engreita Se já tens 60, para nada sem gente Nem vale a pena sonhar Nem a viagreta ou salva Deixou o bicho descansar Se já tens 60, para nada sem gente Pois há a viagreta, que o bicho se engreita Se já tens 60, para nada sem gente Pois há a viagreta, que o bicho se engreita Se já chegou aos 80, graças pelo que viveu Pelos momentos felizes, que a viagreta lhe deu Se já tens 60, para nada sem gente Pois há a viagreta, que o bicho se engreita Se já tens 60, para nada sem gente Pois há a viagreta, que o bicho se engreita Se já tens 60, para nada sem gente Pois há a viagreta, que o bicho se engreita Se me vêres a porta da vida Com um copinho de vinho na mão Se me vêres a porta da vida Se me vêres a porta da vida Com um copinho de vinho na mão É com o bicho que eu trabalhei Para alegrar o meu coração É com o bicho que eu trabalhei Para alegrar o meu coração Era o vinho, meu bem, era o vinho Era a coisa que eu mais adorava Era o vinho, meu bem, era o vinho Era a coisa que eu mais adorava Só por morte, meu bem, só por morte